E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, eu estou aqui para trazer um novo projeto para vocês. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook. E nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros, top de linha, com técnicas sensacionais. Então fica de olho no vídeo, a descrição desse profissional está aqui embaixo, na descrição tem todos os dados desse profissional. Ficou bom? A gente satisfatou? Ficou certinho, tudo aliadinho. Tá aí o pessoal que pediu. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, está perguntando o que é isso. Estou vendo com formas geométricas, com efeito 3D. Por exemplo, esse aqui é um modelo que eu mostrei para o cliente, ele abraçou a ideia, gostou, vamos fazer. Naquele balcão que está no fundo ali. Vamos fazer no espaço. Olha pessoal, essa cerâmica em efeito 3D eu fiz. Com material 50% reciclado, uma cerâmica que ia ser jogada fora. Eu recortei ela. Recortei ela no formato e... Instalei na parede ali. Ela vai sair... Em um ângulo de 60 graus. Depois eu vou mostrar outras formas de fazer. Só reforçando, eu tive que fazer dessa forma mais precisa. Para ter um resultado final melhor para o cliente aqui. Eu já deixei preparado aqui, do lado. Uma quantidade que eu já cortei. A precisão dos cortes que eu falei, ficaram muito bons. Até aproximar mais aqui. Parece de longe, parece eu ter uma pintura. Mas é... A cerâmica. Então está aí pessoal, como prometido. O segredo é o corte estar em 60 graus. Eu vou mostrar para vocês aí nos próximos vídeos. Outros modelos, outras combinações de cores. Então é isso. Não precisa ficar um vídeo muito longo. Só repassar. Até evaluation. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como que eu fiz esse trabalho? Lá no YouTube, no meu canal Escola Ferraz Ferraz, vai ter mostrando como que eu fiz esse trabalho, de quando eu recortei, a instalação, a fórmula que eu uso, tá lá, eu tô ensinando o pessoal. E aí você que é azulejista vai conseguir fazer assim, tranquilo. Vou pedir pro pessoal que gostar, curte, compartilhe aí o vídeo. Vai alcançar o máximo de graça possível. Viram aí pessoal, nosso grupo Azulejistas do Brasil tem centenas de grandes profissionais como esse, com técnicas muito boas pra que você possa aprender cada vez mais a arte do acabamento. E todas as semanas nós vamos trazer novos vídeos de novos profissionais, mostrando as suas técnicas pra agregar conhecimento aqui no canal Azulejista também. Se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil, aqui na descrição embaixo tá o link dos nossos grupos do Facebook pra você fazer parte. Entra aí e se inscreve. Beleza galera, mais uma vez curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu galera, abraço. Fui! 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 Fui!